Música 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 Tchau, moleque, é só o rapaziada do meu canal, sou bem-primais Mais vídeozão, sim, bora moleque Pá, seria que vai iniciar mais um vídeo pra vocês, tamo aqui em São Paulo tamo indo buscar o Jan, porque no vídeo anterior, se vocês viram, no vídeo que a gente vai levar a moto na exportadora, o Jan falou que a bike dele tá quebrada por esse motivo ele não tá andando com a bike dele, tá ligado? então resolvi fazer essa surpresa pra ele, vamos ajeitar a bike dele, eu falei que ia dar uma grana a ele pra ele ajeitar porém, tamo indo buscar ele agora pedi pra ele pegar a bike, é que vai arrumar a bike dele vê o que tem pra arrumar, pneu, roda freio, o que tiver de arrumar a gente vai arrumar hoje, tá? Porque hoje hoje de bem dizer não, hoje é o último dia da gente aqui em São Paulo, amanhã já vamos pegar o nosso busão, o nosso avião pra poder, busão aéreo busão aéreo, pra poder voltar pra Recife tá? Mas eu vou continuar mantendo em contato com o Jan, assim que tiver a oportunidade, eu vou voltar pra cá vou continuar ajudando da forma que eu consigo ajudar, e é isso rapaziada, vamos lá vamos buscar ele, pegar a bike dele vamos dar um jeito de levar aqui, porque aqui não tem mala, tá ligado? A bola aqui é muito pequena mas vamos dar um jeito de levar ela aqui até o local pra arrumar a bike dele fechou? vou levar um enquadrozinho, será? então é isso rapaziada ai passei pinando você vou parar de gravar e passei? sem cinto mano a câmera tá aqui ó todo mundo sem cinto desce, desce lá embaixo ainda é aqui não? não, desce tá pô, parece ele mano é não dá ali ó então o Piá ficou eu pensei que fosse ele mano eu sem óbvio sem lento, sem nada vamos chegar aqui rapaziada e aê meu parceiro já chegamos gravando oi? gostou do carro? vim buscar você nele parceiro e aí? ele tá brabo Jan, eu vou pai e esse aí vamos lá, falar com ele lá gostou? eu cheguei daquele jeito hein e aí, tudo bom? e aí, tudo bom? boa tarde e aí, o Pá, tudo bom? e aí, o Pá, tudo bom? e aí, tudo bom? tá bom? cadê a bike? tá louco ah, tranquei não consegui falar pra gente ver? pode eu cheguei daquele jeito hein já mudou de carro combustível? não dá hoje quando você chegar lá pra ligar pra ela aqui? hum quem quiser trazer pra cá? vou trazer deixa eu trazer pra cá a comida pra gente mostrar como é que ela tá pra ver o que é que tá perfeito, tá ligado? olha ela a famosa bike do Jan que ele ama tanto olha aí mano trocou até o pneu traseiro, não fez? explica pra gente o que foi? quebrou o porquê tu não tá andando com a bike cadê? cadê? aqui ó hum ah mano a gente ah mano, é um perigo hein mano é capaz de rasgar até o pneu e é pejuízo dobrado né mano? que tu cruzou aqui ó esse traseiro aí mano é bom o carro não a gente tinha aérea, tá ligado? é né? porque ela tem mais resistência mas pra botar aéreo na frente hum era cento não foi cem reais não foi a a gente a gente olhou ali a gente a outra era oitenta a outra era oitenta meu Deus mas assim como é que era a gente aéreo é oitenta hum aéreo e assim assim eu não sei se quando eu perguntei ali não sei se era assim o aéreo mas aquele disso que era cinto e pô caramba e melhor comprar o mais barato né? não, eu entendi mas é porque essa aqui já é bem antiga né a gente já viu bastante tempo né mas beleza vamos partir pra lá vamos dar um talento tá com freio olha lá é freio tá tá não tá assim ó a gente vê pede pra ele dar um talento porque tipo aqui tem muita ladeira né mano a bike sem freio é pra só imagina pra soltar hum é isso mano tem que botar o freio vamos lá rapaz vamos dar um jeito de botar essa bike no carro passa aí a bike pro Iago vamos ver como é que vai fazer pra levar não bota pra cima lá mano ah é Jan vem por aqui ó sobe por aqui sobe aí o pai vai aqui o caminho todo a gente vai já passa por cima pode pular pula vai pular pra subir isso vê se consegue passar aí por cima aí tipo encorre dois pneus no colo dele só já pra não dar com o bagageiro isso depois eu mando lavar o carro de Iago pronto já era fechou já era pai sim bora vamos lá é pequenininha pô pequenininha rapazou no canto pô já a gente volta depois a gente volta é jogo rápido ó vamos lá aonde é adianto vai dizendo aí que eu não conheço nada aqui hein eu faço a volta aí velho é pro lado lá eu não faço ele logo então pera na bike de janta tem até um negócio de ferramenta mano eu vou comprar pra mim vai botar o que? é outras coisas ah assim pra vir na bacana eu tô quase me convencendo a trocar o áudio já cala meu e não fica nada vamo lá vamo lá assim que ele chega lá e volta com vocês vão ver o que é que precisa fazer na bike do janta pra deixar ela topada chegamos vamo vir cheguei na loja de bike pula aí janzinho eita pô quase tu fica teu dedo preso aqui pulei vamo lá vamo ver quanto é que fica aqui olha lá rapaziada vai começar a trocar aqui a gente tá o freio e a gente tá a roda da bike do janta né pra dar um talento pra ele poder andar por aqui pela rua de São Paulo né adianto quer adiantar ter a bike ficar parada né adianto eu pensei que ele ia passar natal de pé assim com meus amigos na minha eu vou tá de rolê também ele falou mano não consegui ir pra casa de Diogo de bike porque a minha bike tá quebrada é o putz porque é pertinho né adianto é pra poder ir 5, 4, 5 km né mano também tem teu treino lá de futebol tu aí não dá né mano eu vou andando com meus amigos lá mas quando eu tô de bike eu também vou de bike ah então já vai ajudar né mano vai ficar com um agora vai ficar com um agora vai ficar com um agora vou passar natal como no bololô e a novidade é que o Dian vai participar do bolô do natal não sabe como ninguém pode não pode falar né Dian mas vai participar vocês vão ver aí eu vou nem falar da escola mano mas dia 25 todo ano sai bolô do natal se não me engano esse é o 6 ou o 7 tá ligado e esse ano vai sair o Dian vai participar participação especial então se liga quando sair no natal e aí e aí e aí e aí e aí e aí terminou ó lá mano e aí Dian ficou massa a diferença do que tava pra agora ó o outro lá ó o outro tá tudo quebrado porém Dian eu falei com ele aqui tu tava no cantinho ali eu nem que falei eu pedi pra ele colocar a frente também porém tá sem tá sem não tá em falta não tá em falta tá vou pegar essa semana ó essa semana vou deixar o dia contigo pra tu vir aqui e trocar da frente também fechou pra ficar dois igual porque senão vai ficar diferente ó ali bem novinha e aqui velha fechou eu vou deixar o dinheiro contigo aí vai passar aqui nele e vai colocar beleza amigo quando eu pego teu contato daí ele falar contigo e ver quando é que vai vai chegar fechou aí deixa as duas já bonitinha o pneu tá bom vai dar uma volta tá aí vamos lá ver se tá bom mesmo agora sim hein vê se tá pegando eu chamei tem o grão desenrolado não ó se liga no carro Vindian tá desenrolado não lá ele não mandava esse grau não tá prendeu veio pra São Paulo já ficou pica esse pé já meteu louco mano é isso rapaziada eu pedi pro rapaz colocar da frente também pra ficar as duas igual mas infelizmente não tem mas vai chegar eu vou deixar o dinheiro com o Jean porque assim que chegar ó o ônibus assim que chegar ele vai vir aqui e vai colocar a roda dianteira também pra ficar as duas iguais tá e aí cara dá um grazinho pra gente ver aí se liga nos carros ó lá foi embora pegou e assim mano beleza eu sei que é uma é uma grana tá ligado mas velho mano eu deitaponte já arrumou e ele não tinha pra arrumar tá ligado eu digo eu tiro por mim quando eu era moleque eu ficava pedindo de ir a minha mãe minha avó pra agitar a minha bike tá ligado eu tô meio se alguém assim me desce a roda dessa roda da bike tá ligado a rapaz ela entendeu e aí janzinho ficou massa cara que top imagina quando eu ficar na nossa é o que tá faltando né janzinho porque tipo só vou botar na roda da parte de trás só vou colocar na roda de trás fica bonito mas não fica tanto quando fosse as duas né mas vai colocar ele disse que vai chegar sexta-feira e aí vai conseguir vir aqui vou deixar a grana contigo aí pra tu vir colocar também a parte da frente assim e o sonho do sonho jantar aéreo mano mano eu também antigamente assim a gente tinha bike a gente tinha essa esses eram assim aí o que que eu pensava mano vou juntar dinheiro pra colocar uma janta aéreo é porque hoje é mais comum né primeira jante aéreo dessa bike primeira jante dessa bike desde que ativou uma bike eu nunca ativou nada só foi assim ó e mano é o valor sentimental que ele tem na bike né mano a bike ele tem faz tempo né já fez trampo com ela já deu rolê eu não vim dela pra nada não dou ela pra ninguém pronto aí eu não vim por nada é igual minha tifã eu não vendo também por nada pode botar o valor que for e é isso mano eu não vendo por nada é a bike dele e ele gosta vai quebrar vai quebrar mas relaxa pô na frente da loja aqui se quebrar já ajeita não quebra não eu vou tá muito massa mas que queira mano olha o banco como é que é confortável foi a gente que deu ele também foi a gente que deu ele também foi a gente que deu ele também devagar devagar mano vamos quebrar muito tempo que eu não ando em baixo e o que é bem pequenininho mano ele é vizinho né mano e mas se coubesse o motor aí ia ficar louco hein se coubesse o motor que o cara fica hoje tem janta aérea mais fácil né mas naquela uns 10 anos atrás era mais difícil né mano o cara tem uma jantezinha aérea é mano esse papo mano mas o preço do moleque aí não tem preço não mano isso é satisfatório demais tá ligado e é o que eu falei mano ele merece tá ligado agora ele vai conseguir dar o rolê quando ele chegou pra mim já comprou? mas o pé sai pra mim a minha vizinho logo mano eu não sei se vocês eram uma pipe aí que não é tira assiste tá ligado se eu vi vocês fazendo bagulho de um vizinho eu vi do pastor sorrindo eu vi eu fiquei puta mano eu tenho um dedo também que acho que ele assiste o canal não sei se vocês tem canal não sei qualquer é Lucas Motovlog aí eu acho que ele deve ser o mesmo sei lá qual o nome dele? Cauã mano Cauã vai um sal pro Cauã aí ó tamo junto Cauã eu sou um vó eu gosto de dar umas bicicletas né mano pra molecada de bicicleta ele é gordinho ele é doido pra começar a dar grau tá ligado já rachou umas três bicicletas a última que eu comprei tá ali em cima o outro vó dele mandou fazer as marchas tudo que é meio relaxado tá ligado aí eu mandei ele ver uma de menina né mano só que eu acho que pelo tamanho dele é boa e ele gosta daquela bicicleta grande mano e eu falo pra você dar grau nisso aí mano é novo ele tem treze anos tem que pegar a manha né mano você tá meio no baguio das pernas né isso aqui ele é meio molão né mano mas tá salvado hein tamo junto hein mano satisfação valeu então esse foi o meu filho toma que fica gravado ah tá sim tá gravado valeu hein tem que aprender a dar um grau sem chamar ele demorou valeu 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 é isso rapaziada vamos lá vamos sair daqui agora a janzinha a bike dele pagou lá nego não cai Motovlog pagou lá tudo certinho mano fala o seguinte já paga da frente também no mesmo cartão já paga logo já começa com ele ó me dá a notinha certinho que ele vai vir aqui pra comprar pegar fechou e vê no dia que vai chegar ó pode deixar pago já pode deixar? pronto fechou fechou obrigado hein teu nome é? Jonas valeu demorou obrigado valeu valeu pronto deixa pago lá fechou? fechou fechou pago lá porque daí só vem e coloca ele vai dar a notinha ali pra quando tu vinha entregar ele beleza? tá gravado aqui tá arquivado tá pago lá e depois tu vem e só coloca e é isso rapaziada já vou deixar pago porque daí é só ele vir aqui e colocar beleza? deixa eu ensinar uma parada aqui que no meu tempo fazia pra cortar de giro na bike lá vem abatar uma garrafa aqui tu come o pneu ah com o pneu né bom mano aí o negócio é a felicidade de cortar de giro né mano era como o cara cortava de giro vai só um pouquinho de nada vai só um pouquinho de nada quero ver vai John mostra aí como é ele colocou sabe o que Iago? um enforca gato aqui eu lembro aí fica arrasoado também essa aqui era quando começou essa aí é mais zoada ainda tu tá ligado? eu lembro eu já vi já aqui é onde todo mundo começou a cortar de giro hoje eu tô me perguntando onde é o amor que tem cortar de giro na moto? pai começou aqui é verdade tá rasgando tudo mas e aí John e aí faça nossa qual é teu nome? e aí mano? Kauan ah ele é o Kauan rapaz o do do Gola pô que massa mano qual o que ele passou pelo que a gente aqui veio aqui e conheceu tamo junto hein Kauan satisfação hein satisfação hein tamo juntão e aí John gostou? top agora vai dar pra lidar o rolê e qual é a coisa tu avisa John fechou? e depois vem aqui daqui pra chatefeira tu vem aí pra colocar da frente também beleza? e aí rapaziada vamos lá um levar o John pra casa agora vamos entrar no carro e voltar agora pra carro de John partiu é eu tô gravando não tem como tirar a bicicleta daí não viago viadora e aí eita deixa eu fazer um corre tá bom bicho é forte é forte mesmo e aí fala aí o segredo aí da academia três vezes no dia bíceps malha pra caramba aqui em São Paulo a gente veio malhar né então vamos para a academia né entrei novo então nem precisa cortar alô professor alô pessoal esquece isso em espera som amanhã a gente tá de volta ok só volta agora ano que vem janeiro você tá bom vai lá rapaziada vai que o dia aqui desenrolada ficou massa depois vai lá esquece não tá pago para poder trocar ele resolveu não colocar o descanso e é isso top agora é só o grau e já no bolo do Natal agora que é dia 24 25 eu solto 24 24 e meio-dia tá saindo bolo do Natal dois mil e vinte e um é você cheio de novidade tá ligado mas rapaziada o vídeo foi eu espero que tenham gostado e te like né já deixa o comentário escreve uma de 50 mil likes eu trago outro vídeo um pesado pra vocês segue o meu Instagram tá aparecendo na tela só que o mais lindo já tô indo mas eu vou voltar tá e é isso rapaziada eu ficamos por aqui tamo junto mano é nóis vou ficando por aqui Lucas meu teu vlog e seu Pernambuco tamo junto foi nóis falou E aí